Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, e galera, bem-vindos a Robin Race aqui no canal do Mark Mais, que é um prazer ter vocês comigo, e galera, esse vídeo aqui, antes de mais nada, está sendo patrocinado pela Catapult, tá, muito obrigado por eles, eu vou deixar o link na descrição, e lembrando que se você clicar nesse link, só de você clicar, você ajuda demais o canal a conseguir mais patrocínios ainda, tá, então se você puder fazer isso, é o primeiro link aqui na descrição, clica lá, deixa carregar, que isso já ajuda pra caramba, tudo bem? Galera, Robin Race é um jogo bem diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, porque ele é um jogo de corrida, ele é um jogo de corrida de coelhos, inclusive você pode escolher a cor do seu coelho aqui, ó, tem uns coelhos bem, bem legais aqui na verdade, é um coelho branquinho, vai, não, vamos com verde, uh, gostei, cara, tem umas balas aqui, vamos com ele, tá, e ele é um jogo de corrida, e ele é um jogo, como eu disse, diferente do que eu costumo trazer aqui, porque ele é um pouco mais plataforma, se você tem filho, cara, eu tenho certeza que seu filho vai adorar esse jogo aqui, aqueles jogos que ficam bem marcados pros filhos, eu lembro do meu filho jogar alguns jogos parecidos com isso aqui, provavelmente ele ia gostar, então deixa eu abrir a tela, e vamos começar a nossa jogatina, tá, vamos no modo single player, tá bom, uh, e aqui galera, existem dois modos de jogo, existe o time trial, tá, que basicamente é o que você precisa ir pegando algumas coisas pra você ir conseguindo tempo e conseguir completar os rounds, e tem um high score, que você vai pegando pontos, quanto mais pontos você fizer, melhor, tá, e conforme você ir pegando pontos, você também vai ganhando tempo pra você continuar correndo, uh, na pista, eu vou ganhar um time trial, uh, na corrida um, tá, só pra mostrar pra vocês como que funciona, vou tentar conversar com vocês enquanto eu jogo, porque não é uma tarefa muito fácil, uh, uma das grandes diferenças do time, uh, do time trial com o modo score, é que o time trial, quando eu pego essas bolinhas azuis, o bichinho corre mais, tá, uh, no, no score, eu só marco pontos, então essa é uma grande diferença, e também o fogo aqui, no, no time trial, ele, ele te deixa lento, tá, se a gente passar em cima de um, vocês vão ver, eu vou ficar um pouquinho lento, ao invés, uh, de simplesmente perder score, que é o que acontece no modo high score, tá galera, uh, a ideia aqui é tentar fazer a corrida o mais rápido possível, eu só tenho dois rounds, existem alguns modos de jogo no sentido, uh, bom, aquela ali não deu pra desviar, uh, no, no sentido de dificuldade, tá galera, existem alguns modos desse jogo, e eu ainda não tentei, eu ainda não testei o modo multiplayer dele, tá, eu acho que ele é o, ele é local multiplayer, tá, uh, e não, e não através, uh, da internet, eu não acho que alguém pode criar um lobby, sabe, e um monte de gente entrar, cara, tô jogando muito mal, meu Deus, conversar e jogar isso aqui é muito insano, galera, isso aqui me lembra muito os joguinhos que, que o Akinha gosta, uh, eu me lembro que o Akinha, ele pegou um jogo do Sonic uma vez, ele adorou, sabe, e isso aqui é muito, uh, uh, Sonic de hoje em dia, tá, é, bem interessante, a diferença do Sonic antigo é que tinha uns monstros e tudo mais que te parava, né, uh, mas existe o Sonic Race, ó, caramba, ó, peguei dois, yes, mandei bem, uh, existe o Sonic Race, existe outras coisas hoje em dia, né, galera, uh, e me lembra também alguns joguinhos de corrida de celular, né, uh, inclusive, uma das, das sensações que eu tenho, é que esse jogo aqui, ele foi projetado pra rodar no celular, tá, uh, ele é um jogo bem leve, salvo engano, uh, e qualquer coisa você pode conferir, uh, os requisitos mínimos aqui, uh, caramba, mandei mal, é isso, boa, boa, acabou, você pode conferir os requisitos mínimos no, no Steam, tá, uh, às vezes pegar esses que estão colados no fogo é bem complicado, é, deixei um passar, uou, como que eu passava ali, não tinha nem como, pô, tá zoando, uh, ok, eu tenho a impressão também que a posição desses bichinhos são geradas de forma procedural, tá, mas isso é uma impressão, eu joguei essa primeira fase aqui algumas vezes, né, porque eu tava testando o jogo, uh, querendo mostrar pra vocês os modos de jogo e tudo mais, uh, e daí eu fiquei com essa impressão, tá bom, galera, uh, mas eu não tenho absoluta certeza disso, seria uma coisa a se confirmar, uh, então se você gosta de jogos nesse estilo, eu acho que Robin Race de fato vai te agradar, tá, lembrando que ele é um jogo, jogo, uh, ah, fiquei em segundo, o meu, a minha primeira corrida foi melhor, lembrando que isso aqui, ele é um jogo indie, tá, galera, então, uh, só por ser um jogo indie e ter esse nível aqui de cuidado, eu já curti bastante, uh, a música do jogo é interessante, uma das coisas, uma das críticas que eu tenho aqui ao jogo é que você não consegue diminuir o volume, tá, você consegue só ativar ou desativar, mas não, uh, diminuir o, o, o volume, isso me incomoda um pouquinho, tá bom? Uh, agora eu vou jogar no modo single player, vamos em outra, vamos em outra pista, porque eu ainda não corri essa track trace aqui, por exemplo, tá vendo? Vamos jogar ela no time trial ainda, por que no time trial? É porque o time trial é quando eu faço dois rounds, uou, insano, curtinho, posso ir pros dois lados? Oh, crap, uh, cara, é insano essas descidas aqui, uau, aí tem as subidas ainda, pera, eu não passei no negócio roxo, por que que eu fiquei lento? Tá, tá zoando? Tá, tem que ter, tem que ter muito reflexo na hora que você tá subindo ou descendo, principalmente descendo, né, desce, uou, ah, não tem nem como, tá zoando? Nossa, galera, esse aqui é complicado, viu? Essa, ah, não tem nem como, não tem nem como desviar, eu nem vi o negócio, ó, de novo, agora eu desviei por, por pouco, é, como que eu vou descer e já desviar? Tem que saber onde tá o negócio, ok, não deu, pegar tudo, dá pra vir por aqui, né, ah, meu Deus, olha isso, ok, passei o primeiro, quase pisei no negócio roxo, vamos por aqui agora, porque aquela hora eu fui pelo outro lado, vamos ver se por aqui é mais fácil, tá bom, eu desviei de alguma coisa roxa, Essa curva, quando você termina de subir ou termina de descer, é insana, galera, não dá pra fazer não Ah, eu tento virar mais pro lado direito, né, é engraçado até Olha isso, aquilo ali, como que a gente vai desviar? Tem que saber de onde vem, vamos virar pra esquerda aqui Ah, vamos ver se aqui é mais fácil, bem mais fácil, hein, uou, bem mais fácil, hello there, vamos pegar esse aqui, esse aqui, ah, errei um, vamos virar pra cá, não, eu quero virar pra lá Ah, crap, ele virou, ele virou pra esse lado aqui, automático, galera, tem a impressão que, tipo, você não é permitido ir pro outro lado Ok, ah, fiz mais uma, vamos na outra pista aqui, nessa track 5 aqui, vamos olhar, galera, vamos, vamos explorar isso aqui um pouquinho Ainda não participei de todas as tracks aqui, eu não sei como que elas funcionam exatamente, né, mas aquela outra foi insana Vamos aqui pra direita Uou, cara, essa aqui é muito difícil Não tem nem como É uma descida de escada infinita aqui, eu quero ver que depois, provavelmente, nós vamos subir, né Não tem nem, tem nem jeitos Ah Meu Deus, pera Ok, desviamos Cara, quando tá reto é muito mais fácil, né, que eu posso ir pros dois lados, ok Vamos pra esquerda aqui, porque eu já tava virando pra esquerda, só continuar aí virando Ah Tá, no canto eu desvio da maior parte das coisas, o problema é que eu desvio dos azuis também Cara, é muito difícil de pegar essas bolinhas na subida Não sei o que é pior, se é a subida ou se é a descida Sinceramente, não sei É, tem que ser pra lá agora, ok Eu tenho que correr a pista inteira, beleza Ah Beleza, ok Vamos virar pra direita agora Acho que eu desci pra ela direita aquela hora, né Tenho impressão Ok, peguei mais uma Cara, eu sou muito ruim de reflexo, meu Deus, galera Vocês são melhores que eu? Vocês são melhores que eu? Deixe aí nos comentários, por favor Ah Foi minha época Eu já tô muito velho pra ter reflexos Ok Peguei essa bolinha Essa, essa Vamos pra esquerda aqui Ok Beleza Ah Desviei daquela Não deu pra pegar Peguei essa Isso aqui Oh Caramba Veio pro canto Cara, é sério Tem umas aqui que não tem como desviar Não tem Ah Filho da mãe Tá Dois minutos já Acho que não tem nem como pegar, né Aquilo ali na verdade compensava Porque logo depois do roxo já vinha um azul E ele me dá um boost de velocidade Acabou, né Ok 2,5 2,5 277 Um pouquinho mais de experiência Evolui Eu não sei o que os níveis dão, tá, galera Eu sei que existem os níveis aqui Mas eu sinceramente não sei o que eles dão Vamos no single Vamos explorar essa track aqui agora Vamos dar uma olhada E já já eu vou mostrar o modo score pra vocês Já já, galera Vou pegar isso aqui Essa aqui é um pouco mais fácil por enquanto, né Uou Só porque eu falei Descida Cara, descida e subida aqui é muito insano Muito difícil Ah Não deu pra pegar Fui pegar o negócio e ainda caí no roxo Ai, subida Tá Essa subida aqui tá um pouco mais fácil Porque não tem curvas Tá Porque não tem curvas Mas quando tem curva fica muito difícil Beleza Estamos indo bem Ok Consegui pegar só por... Oh, caramba Bati no roxo O roxo ele toma muito tempo Ele te deixa muito lento por alguns segundos Por um segundo pelo menos É Não deu pra pegar Tentar pegar tudo Errei o primeiro Vamos pegar esse Descida Tá Ah, errei Caramba, essa subida e descida tá foda Isso Peguei dois roxos Seguidos Boa Ah Ah Tá, não deu pra pegar aquele Ah Errei tudo ali Ah Errei de novo Caramba, que difícil Beleza Quase peguei o outro Mas não deu Uou Pera aí, gente Ah Sabia que tinha um roxo na frente daquele azul Tentei pegar o azul Mas não deu Ok Ali eu me dei bem Peguei tudo Cara, essa Essa Subida de velocidade também Ela mata, né Complica bastante a vida Ok Aqui tá De boa Por enquanto Tá de boa Deu pra desviar tranquilo Vamos ver na descida Quando não tem curva Fica muito mais fácil Ah Fui pro lado errado Ok Não deu pra pegar aquela Meu Deus Eu ainda tô na minha primeira volta, né Uau Essa corrida aqui é gigante, galera Ah Logo depois do azul tinha um roxo Sério Oh Crap Ah 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 Hum Bem mal Hum De novo Mas Que caramba Peguei uns 3 ou 4 roxos ali seguidos Alguém tem que avisar o Aka que não é pra pegar o roxo Ok Ah Dois minutos e 41 Ah Caramba Vamos lá Ai Quase Quase que eu peguei Ai Nossa Passar no meio ali foi vida louca Vamos passar aqui Ok Pegar esses aqui Tá mais fácil Isso Consegui passar no meio de dois Crack Se fosse foguinho roxo Com certeza eu tinha pegado os dois Ok Boa Ah Não deu Acho que eu fiz a mesma coisa na outra, né Quase certeza que eu fiz a mesma coisa na outra Vamos passar pra aqui Beleza Ah De novo Cara É muito difícil Essa aqui, viu Isso aqui é bem difícil Pegar isso aqui Beleza Ah De novo Beleza Me dei bem ali Foi na pura sorte, tá galera Na pura sorte Ah Correi Beleza Oh, caramba Uou Vocês viram a quantidade de De novo Vocês viram a quantidade de foguinho De novo A quantidade de foguinho roxo que tinha lá De novo Yes Vamos correndo Beleza Usar isso aqui Pegar esse Mais esses Agora sim Consegui não passar no meio deles Ah Ah Caramba Não deu Deu pra desviar Deu pra desviar Não tinha visto Que tinha um roxinho Logo na frente Daquela bolinha azul Beleza Caramba Deu pra pegar Desviar Eu não sei Se desviar É melhor É, eu acho que é melhor Do que passar em cima De um roxo O roxo Ele dá muito slow Slow dele Que ele dá Bem insano Ok Ah Deixa eu Vim aqui Tranquilo Oh crap Aqui Aqui Oh Dá pra parar De novo Não Ah Aí tá zoando, né Tem alguns azuis Que são completo bait, né galera Você pega e já cai no roxo Ó De novo Filho da mãe Beleza Uh Esse foi difícil Foi bem difícil Cinco minutos só nessa corrida, hein Essa corrida aqui valeu a pena Eu quero mostrar pra vocês agora rapidinho, tá Como que funciona o modo high score É bem rápido Vou mostrar pra vocês e vocês já vão entender Repara, agora os foguinhos mudaram, tá Os foguinhos agora são verdes E eles vão subindo a quantidade de tempo que eu tenho Pra correr na pista, tá vendo Então é bem importante pra gente pegar E além disso ele me dá pontos de score também, né Então é bem importante pegar a maior parte dos verdinhos que você passa E não cair nos foguinhos Lembrando que tem os níveis de dificuldades Eu tô jogando na dificuldade normal, tá Que é a dificuldade normal pro jogo Você ainda tem mais duas dificuldades depois Que é o hard e o lendário Acho que alguma coisa assim Então Se você tá achando fácil Você pode aumentar a dificuldade E continuar correndo, tudo bem Galera Isso aqui é infinito, tá Eu vou fazer Quantas voltas o meu tempo permitir Então se eu for indo bem assim Sempre aumentando o tempo Quer dizer que eu vou fazer infinitas voltas Eu vou encerrar esse episódio aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa aquele like aí no vídeo Que isso ajuda bastante E se você quer me ajudar Por favor clica no primeiro link aí da descrição Tudo bem? Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau